Duas concorrentes quem quer casar com o meu filho, da TVI, envolveram-se numa discussão acesa que está a causar furor. Sónia e Tânia se são pretendentes do bar Mandaré e enquanto conversavam com o jovem e a sogra, Isabel, Sónia quis pôr fim um rumor. Tenho um problema com Tânia que tem de ser resolvido, explicou o stripper, acrescentando que as outras duas concorrentes comentaram algumas fofocas de Tânia. Tu disseste que negavas na cara? Eu quero ver a mulher que tu és, gritou Sónia. Tânia, por sua vez, respondeu ofendendo o corpo de Sónia. O que interessa é que tu tens conteúdos de plástico e em mim são todos verdadeiros. Sónia e Tânia se discutam no programa Quem Quer Casar com o meu filho. Minha filha? Mas paguei-os. Disse Sónia irritada. Estás tu a criticar os meus conteúdos? Mas porquê? O que tens contra os meus conteúdos? A troca de provocações continuou por cerca de 4 minutos até que André e a mãe puseram fim à discussão. Música Música